Seja muito bom, você concurseiro e você concurseira. Eu sou o professor Tiago Gomes, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concurso. Estarei resolvendo a questão 101 da playlist de questões de raciocínio lógico da Banca IBFC. Então vamos para a nossa resolução. A questão 101 diz o seguinte. Um assistente jurídico deve analisar processos, cada qual com exatamente 150 laudas. Então os processos têm que ter 150 laudas. Um processo é considerado analisado se e somente se um técnico tiver lido pelo menos 135 laudas. Então aqui nós temos um bicondicional, temos as duas proposições. Eu vou estar chamando essa primeira proposição aqui, um processo é considerado analisado, de proposição P. E essa segunda proposição eu vou chamar de proposição Q. Essa questão, ela basicamente abre o espaço para a gente fazer uma revisão sobre tabela verdade de proposição bicondicional, equivalência de bicondicional e uma análise profunda para poder a gente resolver. Então vamos lá. Olha só. Primeiro eu vou fazer a tabela verdade de um bicondicional. Vou colocar aqui duas proposições, P e Q quaisquer. Os valores lógicos, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. E aqui eu vou colocar a minha bicondicional. P, C e somente C e Q. Quando é que ela vai ser verdadeira? Quando ambas as proposições forem, tiverem o mesmo valor lógico. Então se P e Q tem o valor verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Se P e Q tem o resultado, o valor lógico falso, o resultado também vai ser verdadeiro. E aqui vai ser falso e aqui vai ser falso. Por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso encontrar aqui uma equivalência. E uma das formas de equivalência, eu vou fazer novamente toda a tabela, verdade, para você verificar, é a seguinte, só lembrando, o conceito de equivalência lógica entre proposições é quando elas apresentam na última coluna a mesma tabela verdade. Então eu vou fazer uma equivalência dessa bicondicional, uma das formas. Uma das formas de equivalência é a gente fazer aqui não P e não Q e fazer o bicondicional entre não P e somente C e não Q. Por quê? Porque a tabela verdade dessa proposição composta vai ser igual a essa. A gente vai ver que as tabelas são idênticas. Então aqui eu vou ficar com falso, falso. Note que eu estou fazendo a negação dessas duas aqui. Aqui eu vou ficar com falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro, verdadeiro. Só que quando a gente faz a nossa tabela verdade, como aqui as proposições têm o mesmo valor lógico, o resultado lógico é verdadeiro. Aqui também é verdadeiro, falso e falso. E aí o que acontece? Acontece que nós vamos ter a tabela verdade do bicondicional, P, se e somente C, Q, igual a tabela verdade, quando eu tenho aqui não P, se e somente C, não Q. Certo? Apresentou os mesmos valores lógicos. Por que eu fiz isso aqui? Para a gente usar esse conhecimento na questão. Aqui ele diz, em outras palavras, um processo não é considerado analisado. Quando a gente fala aqui que a proposição P é o processo é considerado analisado, um processo não ser considerado analisado é a minha proposição não P. Então basta que a gente faça o seguinte, eu estou te dando aqui a primeira proposição composta, que é P, se e somente C, Q. Aqui eu quero que você junte não P, não P, se e somente C, para que continue tendo o mesmo valor da tabela verdade, eu preciso fazer não Q. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar aqui e vai colocar não Q. Então vou fazer a negação, um técnico tiver lido pelo menos 135 laudas, como é que vai ficar? A negação dessa proposição, a negação de o técnico leu pelo menos 135 laudas, vai ficar sendo o técnico leu menos de 135 laudas. Quando a gente coloca o pelo menos, é a mesma coisa de eu dizer o seguinte, o meu X está sendo igual ou maior 135. Então o técnico leu aqui um valor igual ou maior que 135. Quando a gente faz a negação, significa que ele leu menos, o nosso X leu menos que 135. E agora a gente, sabendo dessa informação, a gente pode analisar as alternativas de duas formas. Ou eu posso dizer que mais de 15 laudas para ser considerado não analisado, certo? Mais de 15. Ou menos de 135 lidas, mais de 15 não lidas, mais de 15 não lidas. Imagina só, ele tem que ler aqui 135. Ele tem 150. Se mais de 15 não for lida, por exemplo, ah, ele não leu 20. Então quantas ele leu? Ele leu 130. E aí o processo não seria considerado analisado. É uma situação. Ou eu posso dizer que ele leu menos de 135. Olha, a pessoa aí leu 133, por exemplo. Aí já não seria considerado analisado. Então tem duas formas de a gente procurar a resposta no texto. Então vamos procurar agora, considerando essas duas situações, para a gente ler. Ou mais de 15 não lidas, ou menos de 135 lidas. No máximo, 15 laudas não foram lidas? No máximo, não, teria que ter o quê? Mais de 15. Como ele colocou aqui 15, se a pessoa não leu 15, ela leu 135. E aí o processo continuaria sendo analisado. Considerado analisado. Está fora. 15 laudas não foram lidas. 15 não foram lidas também não é suficiente. Teria que ter mais de 15. No máximo, 134 foram lidas. Se ele só leu 134, significa que o processo não pode ser considerado analisado. Porque para ele ser considerado, ele precisa ler pelo menos 135. Então, já achei aqui minha resposta correta. Vai estar na letra C. A letra D diz que no mínimo 15 laudas foram lidas. Se ele leu 15, se ele leu 15, aqui, no mínimo 15 laudas foram lidas. Quando a gente vai analisar com relação a lidas, mais de 15 não lidas. Teria que colocar. Então também está fora. E aqui, 14 laudas não foram lidas. Se uma pessoa não leu aqui 14, ela leu 136. Certo? Então também estaria fora. A alternativa correta dessa questão é a letra C. É uma das questões que eu considero difíceis. Uma questão que envolve um pouco mais de detalhes. E o que eu sugiro? Eu sugiro que você anote todos os detalhes, todas as informações que você julgar importantes, para quando você for fazer uma revisão. E esse material, com essas 195 questões da playlist, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para que você possa baixar. Eu vejo você na resolução da questão 102. E dois.